Neve O que não soube controlar É dos que vive sem poder mostrar Não vão entrar, não podem ver Se é a menina que tu tens de ser Esconder, conter, ou saberão Mas foi em vão Já passou, já passou Não me pude mais controlar Já passou, já passou Eu sei e não vou voltar Tanto faz o que vão pensar Venha a tempestar E nunca me vai incomodar Vejo que a distância De tudo se avisa E os miros de outros tempos Não me vão apanhar Sempre assim é mesmo Vou viver os milímetros deste dor Sem regras, sou feliz Enfim, sou assim Já passou, já passou Este é mesmo o meu lugar Já passou, já passou Não irei mais chorar Estou aqui E vou ficar Venha a demonstrar O meu poder agita O ar que entra no chão A minha alma brilha Em espirais na minha mão E o pensamento Tudo irá cristalizar Já mais irei voltar Para trás não vou olhar Já passou, já passou Sem as nuvens Tudo mudou Já passou, já passou Agora sei ver quem sou E eis-me aqui A luz agrilhão Venha a tempestade E nunca me vai incomodar Já passou, já passou Já passou, já passou Já passou, já passou Já passou E a luz agrilhão Tchau, tchau.